Black November na TV Gazeta tem promoção especial, olha só, Colchões Brasil, começou o Black Friday, vai até dia 30, quem chegar primeiro escolhe melhor, sabe por quê? Enquanto durar o estoque, tudo a pronta entrega, entrega em São Paulo Capital, é grátis, inclusive a montagem, aproveite, vamos decorar a casa para o final do ano com preços incríveis, olha o exemplo, você tem conjunto de sofá Estela, 2 e 3 lugares, apenas 12 parcelas de 200 reais, esse é o conjugado de solteiro baú mais auxiliar, olha que prático, 12 parcelas de 125 reais, tem essa cômoda, 4 gavetas, pode ser branca ou grafite, 12 parcelas de 55 reais, A mesa Amber, 1,20m com 4 cadeiras, apenas 12 parcelas de 158 reais, estou falando, e com entrega São Paulo Capital, grátis, com montagem, não perde mais tempo, aproveita, vem esse final de semana e já compra, já reserva essa oportunidade, Colchões Brasil, são dois endereços abertos no final de semana, para informações WhatsApp, é o 94741-3408, Black November.